Esquadrilha vai para a sua... Vai para a sua... Vai para a sua... 1, 3, 2, 3... Rifle... 3... Fogs 2... Fogs 2... Fala aí pessoal, excelente noite. Espero que esteja tudo bem com cada um. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido, né? Ele visa aumentar a sua experiência aí com porta-aviões, né? O Super Carrier, por exemplo, ele serve também no porta-aviões. Mais antigo, basicamente eu vou passar dois bizus, esse vídeo vai ser bem rápido. Mostrando como colocar o Recover Tank, né? Que é basicamente um tanker que vai spawnar ali no deck do porta-aviões. Ele vai decolar e ele vai ficar ali em cima mantendo a órbita, né? Isso é muito usado aí para treinamento, né? Caso ali o cidadão que esteja treinando ali não consiga fazer os pousos, ele vai lá, faz o reabastecimento e vai para novas tentativas, né? Salve engano, pelo que eu sei, o pessoal treina, pousa em porta-aviões até lá em pensacola. Salve engano, o nome do local é isso. E também um script bem simples também, similar ao tanker, só que é o de helicóptero. Esse helicóptero, os dois são bem simples de colocar, no entanto eles dão alguns probleminhas para serem ajustados, né? Mas é bem tranquilo. E esse de helicóptero é basicamente o helicóptero que vai ficar ali do lado do porta-aviões e ele vai ficar mantendo ali com ele o tempo inteiro. Quando o combustível do helicóptero estiver quase acabando, ele vai pousar, vai nascer o novo helicóptero e vai subir para o lugar dele. Todo mundo que ejetar ali próximo do porta-aviões, ele serve para o Tarawa, vai ligar, né? Ele serve para o porta-aviões ou de uns tênis, serve para o CVN-73, 72, 71 e afins. Mas se alguém ejetar ali, o helicóptero vai lá então e vai fazer o resgate do cidadão e vai trazê-lo de volta ali para o deck ali, né? Então é um script bem legal ali para aumentar a sua imersão. A primeira coisa que a gente tem que saber é, esteja com o Muse atualizado e lembre sempre de atualizar esse script do Muse aí quando houver atualizações nele, tá? Porque pode interferir no funcionamento do Muse. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente abriu aqui o Rescue Yellow e o Recovery Tank, tá? Ambos estes scripts eu recomendo que abra pelo Notepad++ e salve como arquivo.lua, tá? Tu pode fazer a alteração aqui que tu quiser e esse script ele já vem funcional, a gente só vai ajustar ele. Algumas configurações que a gente pode mexer nele, ó. A altitude que ele vai ficar mantendo a órbita. O call sign dele, o Takan, aqui eu coloquei 9-2, Tango X-Ray Charlie, inclusive eu vou trocar, temos novos nomes agora, a frequência dele, 2-5-0. Então, enfim, a gente pode trocar tudo isso aqui, tá? 2-5-0, pode colocar outra frequência de rádio, pode colocar outro Takan, pode colocar outra altitude, isso aqui fica a teu critério. Você vem aqui e faz a alteração, lembrando com o Notepad++. Aqui nós temos o nome do porta-aviões, que esse Tanker, aqui no caso do Tanker, né? O nome do porta-aviões que o Tanker vai ficar, vai nascer e vai ficar mantendo a órbita lá, aqui é o Stennis, né? E lembrando que esse nome aqui, ó, Uniform Sierra Sierra Stennis, ele tem que tá lá no nome do grupo, tá? Do porta-aviões e eu sugiro também que deixe no nome da unidade do porta-aviões, só por desencaio de consciência. Aqui nós temos o Texaco Group, que seria o Tanker, né? Que a gente vai mexer o nome do grupo do Tanker, mesma coisa, eu sugiro que esteja no nome do grupo e no nome da unidade, a gente vai ver isso aí lá no DCS. Tem aqui também o AWACS, só que a gente não usa esse AWACS aqui, tá? Tem outras informações também que podem ser ajustadas lá embaixo. O Rescue Yellow é a mesma coisa, você vai colocar o nome do porta-aviões, né? Que ele vai nascer nele e vai colocar Rescue Yellow. Tu vai criar um grupo, tá? Um grupo de helicópteros lá, pode ser só um, não precisa ser necessariamente um grupo, né? Agora tu vai criar um helicóptero lá no editor de missões, eu vou fazer isso daqui a pouco. Com esse nome aqui de Rescue Yellow, eu sugiro fortemente que ele esteja tanto o nome do grupo como o nome da unidade, tá? E aqui a gente tem aqui também o Tarawa, né? Eu também coloquei no Tarawa pra ficar fazendo resgate nos dois. Então eu criei dois grupos de, dois helicópteros, né? Pra fazer esse resgate. Aí é aquela questão, lembrando, se por um acaso tu quiser colocar um outro nome no porta-aviões, tu vem aqui, pega o nome que tivera no grupo, né? E na unidade do porta-aviões e coloca aqui, tá? Beleza? Então eu vou mostrar no editor. Tu fez aqui as alterações, lembrando sempre, vem aqui no salvar como, Rescue Yellow e salve como ponto lua. Show! Aí o outro eu não vou salvar, porque eu não fiz nenhuma alteração, praticamente em um dos dois, né? Eu vou abrindo o DCS lá pra fazer a demonstração. Então beleza, a gente tá aqui na minha missão. Missão base, né? Ela é utilizada pra diversas finalidades aqui no grupo. Até interessante eu ter falado sobre essa missão, porque eu vou deixar ela disponibilizada aqui abaixo, tá? Ela é a mais atual que a gente utiliza no grupo. Tem muitos scripts funcionais, já tem muita coisa configurada. Eu tinha deixado a base aí de diversos anos atrás, enfim. Então essa aqui é a mais atual. E enfim, vou deixar ela disponibilizada aí. Primeira coisa pro script funcionar, né? Depois de ter feito as devidas configurações no arquivo lua, a gente tem que ter o muse carregado. Por que ele tá 12 segundos? Porque os outros aqui já estão carregando antes. Então o muse, né? Ele vai tá aqui na... O rector vai colocar a trigger, condição, 12 segundos, por exemplo, do script file e vai carregar o muse. Ele tem que carregar antes do Rescue Yellow e antes do Recovery Tank. O Recovery Tank tá aqui, 20 segundos, mesma coisa no script file, Rescue Yellow, né? O Recovery Tank tá aqui, 25 segundos, do script file, Recovery Tank. Lembra que não é legal deixar o mesmo tempo pra carregamento. Então deixa o muse uns 12 segundos, o Rescue Yellow uns 20, o Recovery Tank uns 25 e por aí vai. Aqui na tua missão, tu vai ter o teu porta-aviões, que está aqui. Percebam que ele tá com aquele mesmo nome lá, ó. Uniforme, CSR e Stennis. E eu deixei o nome da unidade, a mesma coisa. Só por desencargo de consciência. Então esses nomes aqui precisam estar equivalentes aos nomes daqueles dois arquivos, tá? Nós temos aqui o Tarawa também, ó. Tu pode ver que o Tarawa tá aqui. Cadê o Tarawa que tá aqui? Deixa eu ver. Isso é o Tarawa. Pode ver, ó, ele tá no mesmo grupo dos Stennis. No entanto, o nome dele tá aí, Uniforme, CSR, Tarawa. Da mesma forma que tá mencionado no script. Se tiver uma vírgulazinha, um espaçamento ali diferente, não vai funcionar. Nós temos aqui o Tanker. Pode ver que tá o mesmo lá do script, Texaco Group. E aqui no piloto eu deixei só Texaco, tá? Late Activation e ele está decolando do porta-aviões. E nós temos o helicóptero também, que ele está aqui. Temos o helicóptero aqui. Rescue Yellow. E o nome do piloto, Rescue Yellow. Ele está Late Activation. O helicóptero eu tô usando esse aqui, tá? O Serra Hotel 60 Bravo. E o Tanker eu deixei aquele S3 Bravo. Tanker, tá? É, o pessoal deixa muito esses Tankers aí pra fazer treinamento por porta-aviões. Normalmente quando vão treinar, eles... É principalmente o pessoal que tá iniciando. Eles deixam mais próximo da costa, né? É, que se caso der uma mark, o cara não conseguir reabastecer alguma coisa, ele pode pousar no aeroporto. Conforme eu disse, salvo engano, os treinamentos são feitos em pensacola. E lembrando, eu vou deixar essa missão aqui disponível. Pra caso de dúvida, pra caso queira ver, né? O negócio funcionando. Enfim, eu lembro que quando eu fui configurado, deu alguns conflitinhos aí. Beleza, a configuração então é essa. Carrega o Muse, carrega o script do Texaco e do helicóptero. Vem aqui no grupo do porta-aviões, configura os nomes, né? Vou até deixar o F-18 já ligado aqui pra mim fazer uma decolagem suicida e morrer aqui. Pra ele fazer o meu resgate. Aqui, ó. F-18, resgate, teste. Então, tu vai configurar lá o que eu falei, né? Lá no script. Tu vai configurar o nome do grupo, da unidade, né? Dos porta-aviões que tu quer que funcione. E também do nosso amigo, é, tanker e helicóptero. Vamos salvar. Vamos entrar na missão e vamos fazer o teste. Lembra que vai ter o tempo, tá? Então, os scripts, eles precisam carregar, né? E etc. Esse aqui é o antigo, tá? Mas tu pode usar no supercarry também. Tu pode usar no tarawa e afins. Ok? Já tô escutando o som. O helicóptero já iniciou aqui o voo dele. E o tanker, ele já nasceu também. Esse tanker, ele vai funcionar daquela mesma maneira. Ele vai nascer aqui no porta-aviões, se configurado igual na minha missão. Vai decolar. Decolado, ele vai subir pra altitude prevista e vai ficar lá mantendo a oferta e tal. Tá acabando o combustível? Ele pousa, vai nascer um outro tanker, vai decolar e vai ficar lá mantendo a oferta, tá? Então, assim, mão na roda, principalmente pra treinamento, do porta-aviões e etc. O helicóptero, tal como eu disse, ele vai ficar aqui. Ele não vai ficar nessa posição aqui exatamente, tá? Ele tá até atrapalhando aqui. Ele vai ficar mais pra esquerda. Ele vai ficar aqui na esquerda aqui do porta-aviões, né? A boreste dele. Quer dizer, a direita do porta-aviões, né? A boreste dele. Esquerda seria o bomborta. E aí ele vai ficar ali só acompanhando, entendeu? É bem baixinho ali. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, só pra gente fazer um exemplo legal aqui. Excelente. Já estamos aqui no porta-aviões. Lembrando que eu não vou fazer checklist nenhum. Eu não vou verificar nada. Eu simplesmente vou chegar aqui, decolar aqui. Todo errado, inclusive vou cair no mar. Pro nosso amigo helicóptero ir lá me resgatar. Então vamos aqui na catapulta 2. Volto a dizer, então não tô fazendo checklist nenhum. Eu vou só decolar aqui mesmo. Pro nosso amigo helicóptero fazer o resgate. Inclusive, ele já está na posição que ele deveria estar. A direita ali, ele vai ficar mantendo ali o tempo inteiro, tá? Porta-aviões face-curve, ele vai manter. Tá reto, ele vai manter. Ele vai manter de todas as maneiras. Então, decolei. Agora é um tutorial de como não decolar do porta-aviões. Show! Decolei. Muito bom. Excelente. Maravilhoso. Muito bom realmente. Nossa! Aí fiz aqui alguma coisa. Eu vou cair um pouquinho mais pra direita dele. Pro nosso amigo fazer o resgate ali. Excelente. Fiz aqui o procedimento todo errado. Nossa! Deu algum problema. EGT. Excelente. EGT aqui o meu piloto. Eu não sei se ele funciona na Terra, tá? Sei lá. Se tu quiser fazer isso aqui em algum aeroporto, eu não sei. Ele já tá vindo aí, ó. Tá aí, show. Ele vai ali fazer o... Trabalho dele. Perdão. Eu até tentaria aproximar aqui a câmera agora, mas eu não sei se eu for pro F10, ele vai... Deixa eu ver se eu for pro F10, o que que vai acontecer. Show! Excelente. Tá aí. Ele vai aonde o meu piloto caiu. Vai simular aqui um resgate. Feito o resgate, ele vai voltar lá pro nosso amigo porta-aviões. Salvo engano, ele vai pousar no porta-aviões. Deixar o piloto que ejetou lá e vai voltar pra aquela posição, a boreste do porta-aviões. Mantendo ali junto com ele. Então, qualquer piloto que ejetar, ele vai vir aqui e vai fazer a tarefa dele, beleza? E o nosso amigo Tanker. Vamos ver aqui o nosso amigo Tanker. Ele tá aqui, ó. Tá subindo pra Angels 12, que foi a minha configuração lá na missão. E vai manter off. Tu pode deixar ele mais perto, pode deixar mais longe, enfim. Mesma coisa do helicóptero. Caso tiver acabando o combustível, ele pousa e vai decolar outro. E vai ficar assim infinitamente. Um grande abraço pra todos e valeu. Tchau. 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 Tchau.